Música Olá, tudo bom? Então, semana passada eu entrei no Mercado Livre e comprei uma câmera porque eu estava precisando, porque meu iPhone já não está aguentando mais a memória está se esgotando e também tem aplicativo, Facebook e Youtube, então já não dá mais aí eu precisei comprar uma câmera e aí eu comprei, e ela chegou e está aqui a linda ela está aqui, chegou e aí é isso aí, vou fazer vlogs bastante aí com ela vou fazer um unboxing aqui para vocês verem fazer um unboxing com ela e aí é da Nikon como eu mostrei no vídeo da Nikon é... Copix S3200 seria 3200 16 megapixels zoom de 6x 6x, não sei como é que fala e vem com dois brindes vem com dois brindes e aí eu vou fazer um unboxing monstros aí com ela então cara, estou feliz demais e é isso aí meu e o brinde vem mini TPR, triângulo assim e vem também o cartão de 8GB então, eu já não preciso comprar um cartão e ela filma 720, então assim, para o Youtube já dá, né, já dá para o Youtube, já para... a qualidade vai sair boa e aí eu com ela vou fazer uma propaganda também, que está vindo aí uma propaganda legal, como eu consegui na reunião para vocês se você não viu, eu vou deixar aqui no card, dá uma olhada lá e é isso aí, eu vou abrir ela aqui para vocês vão ver e cara, eu estou feliz, ela é preta está tudo aqui direitinho eu já conferi outros vídeos do Youtube para ver se a câmera é boa e pelos comentários das pessoas, pelos vídeos que eu tinha visto, ela é boa para filmar e para tirar foto também e aí gente, confere aí o box, não deixem de ver se inscrevam no canal se você é novo e já deixem o like de vocês que... nossa, está pegando fogo então gente, eu vou deixar no card o vídeo da reunião para vocês verem e é isso aí, conferem o box aí que eu vou fazer com ela e vou fazer uma propaganda com ela, eu acho acho que me dá certo para fazer uma propaganda é nóis e aí a 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então gente, aqui o carregador O carregador dele, normal O cabo Aqui vem O Cartão de memória Aqui o support Aqui tem o cartão De Amei Amei, tá sem foco 8GB Vem esse tripézinho aqui Que é Opa Opa Já vai cair Que isso, meu Deus do céu Já vai quebrar a câmera Já Aqui a câmera Monstra Nikon 16MP Eu vou fazer um vídeo com ele Depois eu acho que ela é boa Aí Eu vi alguns vídeos dela E pra filmar ela é bom E pra tirar foto também Aqui o tripézinho Ele dá pra caminhar Ah, ele dá pra Movimentar, né Tipo, dobrar assim De vários jeitos Talvez, senão vai cair E é isso aí, gente Eu fiz esse inbox aí Legal Tem... Vou ver... Vou mexer nela Daqui a pouco Ver as configurações dela E é isso aí Deixa o like de vocês aí Se inscreva Ó, eu tenho aqui o supportzinho Ó, eu gostei Tudo normal Tudo normal, tudo certinho Aqui as configuraçõezinhos Aqui também Vou dar uma olhada E é isso aí Acho que ficou legal Acho que eu vou fazer vários vlogs com ela E eu vi alguns vídeos também, né As pessoas falando dessa câmera Que ela filma bem E... Tirar fotos também boas De qualidade grande Ó, qualidade boa também E... Acho que pros vídeos do YouTube A qualidade de 620 é bom Então ela filma 620 Então é isso aí Então, gente Vocês devem se perguntar, né Por que eu faço tanto vídeo aqui no meu trabalho É porque assim Meu computador Tô montando ainda E eu tô montando meu setup Tô arrumando lá Setup Pra quem não sabe É onde fica a sua mesa Onde fica tipo Tudo arrumadinho Pra o seu computador, entendeu Que é tudo tipo Tudo que vou ver no seu computador ali, entendeu Então assim É... Tô montando meu setup Comprei a câmera agora As coisas já tá... Tá dando tudo certo Comprei a câmera Tô... Agora eu vou começar a arrumar meu computador Tô começando a montar E mais pra frente Se Deus quiser tudo certo Eu vou querer comprar um drone Aí sim vai ser um vlog Monstro mesmo Então, gente Se vocês gostaram do unboxing Comenta aí o que vocês acharam Deixa o like de vocês Se inscrevam aí Se vocês são novos Acho que próxima semana Vai ter um vlog aí Como fazer com ela E aí eu vou testar ela Vou mostrar antes Que eu tô indo testar com ela Lógico É isso aí, gente Vídeo se transforma Vídeo se conecta É nóis